Então pessoal, aconteceu uma terceira trovoada e o verde brotava de todos os lugares. Eu acordei cedinho para registrar todos esses fenômenos e ouvir as aves cantando. E está uma coisa linda, até mesmo os capins já começaram a colocar suas sementes. Até mesmo as flores já começaram a aparecer em muitas as plantas. E é incrível como em uma semana o cenário seco deu lugar a fenômenos incríveis e lindas paisagens. E é incrível como em uma semana o cenário seco deu lugar a fenômenos incríveis e lindas paisagens. E é incrível como em uma semana o cenário seco deu lugar a fenômenos incríveis e lindas paisagens. Com certeza todos os biomas brasileiros são incríveis, mas nenhum deles se transforma tão rápido como o bioma da caatinga. Parece uma mágica. Em um piscar de olho, toda aquela paisagem cinza dá lugar a um lindo verde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E eu gostei muito do que vi nesse primeiro. Já tinha bastante água acumulada. Então eu parti para o outro barreiro, para ver se também tinha água. E de longe eu já vi que tinha. E uma coisa que me agradou, é que ao redor dele estava todo cheio de mato. Esse é aquele barreiro que eu filmo os bichos tomando banho e bebendo água. Também entrou bastante água. E veja o que aconteceu depois disso. Acabou de passar aqui um gato murisco e um filhote. Só que o filhote ele não atravessou. Ele ficou... A mãe atravessou e não me viu. E ele me viu. Aí voltou. Eu vou começar a filmar com a câmera virada para frente. Porque aí se ele atravessar, né? Aí dá para ver. Dá para ver o bichinho se mexendo lá. Vou caminhando devagarinho. Vai que ele atravessa, né? E fica gritando. Ele grita de um lado e a mãe do outro. Olha só, cara. Que interessante. Então outra vez que ele entrou... Quando ele voltou, eles estavam aqui, olha. A mãe dele atravessou aqui, olha. Por aqui. E saiu, entrou nessa rama aí. E se esconder. Ela está aí pertinho. Mas o filhote já está piando ali para baixo. Ali mais para cá. Um pouco. Vamos lá. Devagarinho. É quase impossível a pessoa conseguir filmar, ok? O bicho é arisco, né? Acompanhando os piados, consegui encontrá-lo um pouco mais abaixo. No começo, ele ficou por trás de um emaranhado de matos. Muito difícil da câmera focar. Mas ao invés dele correr quando me viu, ele fez foi se aproximar. Daí, eu me movi lentamente, procurando um ângulo que favorecesse filmá-lo melhor. A mãe, vez em quando, gritava do outro lado. E aí, depois? É quase impossível. Agora, eu me movi lentamente. E aí, depois? Eu me movi lentamente. E aí, depois? Eu me movi lentamente. Eu me movi lentamente. Então, eu me movi lentamente. E aí, depois? Eu me movi lentamente. Eu me movi lentamente. Ele já é um filhotão grande, bastante crescido E a qualquer momento poderia sair em disparada em busca da sua mãe E a qualquer momento poderia sair em busca da sua mãe Vez em quando chamando por trás de mim Ele ficava doidinho Aí eu disse, agora ele vem Nesse moído, ele veio para um local mais aberto E eu fiz um lindo close dele Olha só que coisa linda Nesse momento, a única coisa que a pessoa deve mexer é as pestanas Qualquer movimento mais brusco, ele sai em disparada Mas nesse momento eu parecia uma estátua E aí E aí A mamãe não parava de chamá-lo E ele já estava impaciente Então ele andou um pouco para o lado e se escondeu na rama E eu voltei a atenção para a mãe E comecei a procurá-la Para tentar registrar E veja só o que foi que aconteceu Rapidamente Foi igual um relâmpago Não deu tempo nem de acompanhar com a câmera Só outra Só outra agora Deixa ele quieto Pensa na emoção Toda arrepiada aqui Muito emocionado Você é doido Emocionado demais Não chega Eu estou com a camisa do Mega Comprisa Só vai mostrar como eu estou aqui arrepiado Emocionado aqui Com esse encontro Acabei de ter Um encontro Com Uma mamãe Gato morisco E um filhote Incrível Vamos embora Ainda estão gritando Mas o que teve de bom Nessa filmagem do gato morisco Teve de ruim depois disso Agora deu bom O pneu da moto furou Eu no meio do mato A uns 30 quilômetros de casa Agora Agora deu bom Só quente Da desgrampa já E eu saí com essa Moto Na direção da estrada Hoje o negócio parece que não vai ser bom não E lá vai eu Empurrando a moto Nessa parte que tem muito pedregulho Até chegar na parte melhor da estrada E poder montar no tanque São cerca de 7 quilômetros Mas tudo valeu a pena E eu faria tudo de novo Mesmo sabendo que o pneu ia furar outra vez Conhecer para preservar Preservar para sempre ter E por aqui Eu encerro mais um vídeo E eu lembro a vocês Que não se esqueçam de deixar o seu like Você que é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Todos vocês Deixem um comentário sobre o vídeo E um grande abraço para todos vocês Do fundo do meu coração E um grande abraço para todos vocês Não.